Olá, sou o Gigo Blues e esse é o nosso primeiro vídeo de 2017 Vamos entrar com o Rock'n'Roll do ACDC tocando It's Long Way É uma música muito bacana, onde tem gaita de fole Que faz depois até um duelo com a guitarra do Angus Young E esse aí vai também uma homenagem para a banda cover aqui da minha cidade de Londrina Let You Be Rock, do meu querido amigo João Daniel Onde eu tive a oportunidade de fazer esse som na gaita diatônica Substituindo essa gaita de fole, ficou um tesão Então quero passar para você aprender mais essa Para poder tocar com seus amigos e aprender mais técnicas, ok? Depois eu vou tocar junto com o vídeo, no tom original Para isso vou utilizar uma gaita em mi bemol, tá? Vou colocar na descrição a tablatura E lembrando, a tablatura serve para qualquer tom de gaita Às vezes você não tem uma em mi bemol, mas você tem uma gaita em sol Você tem uma gaita em lá, você tem uma gaita em ré ou até mesmo uma gaita em dó Você segue a tablatura, vai dar certinho O lance é, questão de tonalidade Se você for tocar junto com o vídeo aqui no Youtube, por exemplo, ou com o disco Não vai bater o tom Então se você for tocar com seus amigos e você não tem gaita em mi bemol Você pode arranjar esse tom com seus amigos para tocar, ok? O que vale agora é aprender mais essas Pegar as técnicas e deixar um som Tzão bem caprichado Vamos lá? Então tá, olha lá, diatônica em mi bemol, né? Bem, como eu falei, é uma gaita de folhe Ela tem um som que parece um pouco com a nossa harmônica, né? A gaita de folhe, a sanfona, né? São instrumentos que se aproximam um pouquinho da nossa... A timbragem do nosso instrumento, certo? Então tá bom Então vamos começar Vou fazer aqui rapidinho, sem o fundo Para a gente entender como é que... Fazer lá no tempo E depois explicar o passo a passo, tá? Então a gente entra no bend aqui, ó Aí vem o duelinho da guitarra, né? Podemos fazer safonado Beleza? Então vamos lá Vamos no passo a passo aqui, ó A primeira frase, ele entra no dois aspirado Já fazendo um bend de um semitom aqui no caso, tá? Então ele só dá uma escorregada E vai pro quarto aspirado Como a gaita de folhe tem aquele som longo, vibratório, né? Nós vamos fazer isso com a garganta Ou podemos fazer com a mão, tá? E eu prefiro fazer com a garganta Que você pratique também essa técnica do vibrato cultural, né? Então ele vai fazer isso aqui, ó Ou no vibrato de mão Tá bem? Beleza A segunda frase vai fazer Né? 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 A segunda frase vai fazer com a garganta Bem tranquilo, certo? As notas longas, limpas, para que você possa ter a nota esticada e sentir o controle do seu ar, tá? Beleza. Depois vem a questão que ele vem com uma resposta com o Angus e Ang, né? Ele vai fazer... Começa no 3 com o bend, e eu vou parar lá no 6 soprado, né? Eu vou fazer aqui, ó. Ó, o bend do 3, solta o bend no mesmo orifício 3 aspirado, depois 6, ó. De novo. Esse vai ser aquele duelinho com a guitarra. E depois ele vai fazer uma hormona para finalizar. Aqui que é interessante, a gente pode utilizar a sanfona para dar aquele acréscimo no som, né? Tipo, ele começa no 5 aspirado, né? Mais uma vez. Ok? Pessoal, você que está me acompanhando, ou que entrou no canal agora, eu tenho vários vídeos do ano passado, onde eu passo essas técnicas do sanfonado, explico melhor o bend. Então, se você tiver alguma dificuldade, corre lá no canal, dá uma olhadinha que você vai ver as dicas para poder facilitar o seu aprendizado aí, beleza? Então, agora eu vou colocar o som para a gente tocar junto, ok? Então, vamos lá. It's a long way to the top, beleza? Ele vai entrar aqui no 1 minuto e 23 o som, ó. Vambora. É a long way to the top. Música 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 Ok? Legal né meu? Ó, é um barato poder tocar um rock na harmônica Então se você tem um companheiro, um brother Vai no churrasco, pegar um violão, pegar uma guitarra Tira mais essa Que é muito divertida e eu quero ver você tocando gaito Ok? Gente, muito obrigado Essa é a dica do vídeo Dá uma olhada na descrição que vai ter toda a tablatura Veja com calma como eu estou fazendo Se tiver dúvida, visite o canal Se inscreva, fica à vontade Compartilhe, faça um comentário Que o Jugo Blues vai estar te resolvendo E respondendo, tá? Gente, um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau